Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. A figura abaixo ilustra a propriedade refletora da hipérbole. Se um raio a partir de um ponto A e seguir em direção a F2, então ele é refletido pela hipérbole no ponto P e segue em direção a F1. Então, considere a hipérbole de focos F1 e F2 com F1 à esquerda de F2. Qual das retas abaixo da direção do raio que deve partir do ponto A13 para ser refletido no ramo da direita da hipérbole e caminhar em direção a F1? Então, seria esse ponto aqui, essa reta que passa pelo ramo da direita da hipérbole. A hipérbole tem a equação 4x² menos 5y² é igual a 20. Então, eu vou transformar essa hipérbole na equação reduzida da hipérbole. Como? Dividindo por 20 tudo isso. Então, vai ficar assim, x² sobre 5 menos y² sobre 4 é igual a 1. E aí, para a gente encontrar a hipérbole, a gente vai ter que encontrar primeiro o ponto focal. O ponto focal aqui, o foco da hipérbole, tem uma relação pitagórica com A e B. O foco ao quadrado é igual a A² mais B². Então, o foco ao quadrado é igual a 4 mais B². Opa, desculpa, 5 mais 4. Então, vai dar 5 mais 4. Então, F² é igual a 9. Tira a raiz. O F é igual a 3. A partir do ponto, considere essa parábola. Essa parábola tem centro no ponto 00. Então, se eu fosse colocar aqui, ela ficaria assim, no plano cartesiano. O ponto F está aqui, um F1. O F1 está aqui e o F2 está aqui. Então, se F é 3, quer dizer que essa distância é 3. Então, esse ponto aqui seria o ponto x igual a 3, y igual a zero. E aqui é 1 e 3. Então, se eu tenho o ponto A, 1 e 3, e 3 e zero, eu posso usar a regra do agrimensor. 1 e 3, 3 e zero, x e y. Já vai sair direto a equação da reta. Basta repetir o primeiro e fazer como se fosse um determinante. Então, aqui vai dar zero, 3y, 3x. Para o outro lado, dá menos 9, zero e menos y. Então, vai ficar 3x. 3y menos y dá mais 2y, menos 9. A soma de tudo tem que ser igual a zero. Então, tem que dar 3x mais 2y menos 9 igual a zero, que corresponderá à alternativa A. 2. 1. 2.